Salve, rapaziada. Firmeza, como vocês estão hoje? Joguinho da Red naquela pegada, pai. Ih, ô, dona Asso, fechou. Tá suado. Tá na Asso, pega o banho aí. Como assim, Guilherme? Não tomou banho, não? Não, eu já tava esperando só o cheiro da camiseta. Mas pega um mal-fate. Que graça. Sim, mal-fate contra Jace, tá ligado que é bom, né? Depois ele solta uma piroca. É nada. Ou me arrola. Se Jace é bom no Jace super. Os caras pegavam, respondiam mal-fate em cima de Jace. Tá ligado. Jace, tipo, solta uma piroca. Velho, level 6 não tinha que Jace fazer, velho. Level 1 sim, velho. É, duas roladas assim, um Q, outro Q. Mas no terceiro já é ult e acabou. Mas essa é a pista do mal-fate, velho. Todo 2v2 ele ganha, assim, menos que perde um gol. Mal-fate. 7. 7. Deixa eu ver o melhor merda. Alô. Alô, boa tarde. Caralho, tá bom. Agora é feio. Normalmente, cara, foi. Você morreu, Jace? Não. É muito ruim, Jace. Sim. Isso aí todo mundo já sabe. Caralho. Caralho. Cara, descobriu um bagulho de Orly mal roubado, velho. O que, Guigo? Você começa de Cloth Armor, quatro potes. Ah, eu vi isso, senhor. Vai ficar e corta-cura. Você acha isso muito roubado? Sim, demais. Entendo. Nossa, não começa, não vai, não com sacote. É, mas é frio. É, não com sacote. Ah, compra refill, pô. Pode ser. Tá ligado no tempo que o Drago de Montanha dava mais dano em torre, em Objetivos, né? Ah, no time dos caras, quatro Drago de Mountain. O meu vinha, sei lá, com o meu vinha, meu irmão. O meu nunca vinha bobo, o meu nunca vinha nato, todas essas coisas assim, cara. Começava, roubaram. 50, 50. Caralho, eu vou perder isso. Eu sempre falava bobo. Ah, as minhas solutils é sempre alma de vento. Sério, quando eu vou fazer o Drake, é alma de vento. Mas eu acho que as almas eram todas roubadas ali. Fizia pressão. Caralho, velho. Caralho, velho, que pariu. E chega pro outro pra lutar, velho. Cara, ele devia dar pra dar FF no campeonato. O Cruzeiro perdendo ia ajudar a gente. Ganhando. Ah, não, não, não. Era só ele ganhar um jogo na vida. Isso, que isso, que isso. Tá chato, mano. Ia morrer toda a ponte. Não precisa penha? Não dá, não. Quando tem 5x5, o Rays é muito ruim. Por quê? Porque os caras tem que ficar tudo em cima de você pra pegar o seu danzinho. Entendi. Por isso que antes de você rodar essa daqui, é R. Pra ter certeza que vai vir. Entendi. Vou pegar 3x5. Os caras não estavam jogando League of Legends nesse jogo aí. Cruzeiro. Opa! Licença! Todo dia a gente tem uma barata no banheiro. Todo dia a gente tem uma barata no banheiro. Todo dia a gente vai. Ou todas as baratas? Tem uma barata no banheiro. Tem uma barata no banheiro. Morta? Eu vi. Meu Deus. Não dá tudo. Aí você fica tímido porque a barata tá te olhando. Não, eu vou pro outro banheiro. Você tem que avisar a Thalita. Ela vai matar a barata. Não, ela vai detetizar a casa de novo. Tem que ver essa média de 10 em 10 dias, cara. A gente não pára essas baratas. Aí tipo, tava no celular, assim, mexendo na cama. Aí passou 5 minhas, assim, a torneira caída por aqui. Por resto. Aí ele chegou falando a terninha de Missing Book. Pode ligar a torneira lá, tá uma barata mesmo. E aí, rapaziada, suavidade, hein? A gente vai jogar contra a FURIA agora. Estamos aí preparados pra essa semana. A gente tá bem confiante. A gente vai jogar contra a FURIA e Vorax. Primeiro a gente vai jogar contra a FURIA agora. E vamos que vamos. Olha, acho que vale ressaltar que, independente do resultado daqui, né? Esse segundo lugar do CBLOL, ainda vai ser decidido no confronto da Red de amanhã. Então a Red aqui ainda briga pelo primeiro lugar. A vitória é importante pra isso. Mas ficar de olho que, mesmo que a FURIA vença aqui, né? Ainda teremos a definição desse confronto do segundo lugar amanhã. Então ficar de olho nessa questão. Porque a Red vai fazendo o dragão, mas vai ter contestação, hein? Demorou muito. Mata, pera, pera, tá solto, tá solto, tá solto. Sem davela, sem davela, sem davela. Sem davela. Sem davela, sem davela. Pai de cima, pai de cima, a gente ganha, a gente ganha, a gente ganha. Foi eliminado. O follow vai perseguindo o D1, que de novo sai. Avela, mas já tem um double kill na mão do Avenger. A Red responde, responde muito bem. Conseguiu o dragão e dois abates. Ok, quando eles entram ali eu vou dar W neles. Tá ligado? Vai tentar roubar, vamos ficar de olho nele, se ele consegue roubar, roubou, pega que ladrão e a luta continua. Por que você foi tão difícil? Lembarão deles eu acho que agora tá? Cuidado para não tomar play do Lollistar aqui, eles vão tentar entrar agora. Quem é a Fúria? Olha, vai ter briga. Ah não, o time da Red vai só recuando e por isso eles perdem o inibidor. Lá de trás o Titã abriu o time pra falar assim, ó, chega! Eu, tá pessoal, dois inibidores, tá bom, vai embora daqui, é isso que o time da Red faz e vai se segurando, Dudu. Vem pra lá pra pegar o último abate uma vez e já era e vem inteirinho pro GG! O correto, você viu que o cara lançou uma garrafa de café pra tomar água? Cara, isso é uma garrafa de café. Nossa senhora, velho! Essa é a garrafa térmica, seu jumento. É, querendo ou não, é só abrir o meio de água. A garrafa térmica também? Sim, mas ele poderia comprar uma de água, né? Eu não, né? Calma, eu não sei comprar essa. Não é da GH? Como assim, cara? Realmente eu comprei, né, cara? Comprou sim, compra comigo. O cara pediu pra alinhar ele. É... Adivinha assim, né? Seu boss. É... Então sente e volta aqui. Ele tá aqui uma hora antes do treino. Quando dá cinco minhas, ele desce com o pratão. Qual o problema? Deixa ele comendo, hein? Cinco minhas pro treino, currads? Porra, que exemplo é esse mesmo? Não, mas o problema não é esse. Mas por que? Vai passar mal? Não, o problema é que, tipo assim, quando você come, você tende ao fluxo sanguíneo e ir pra baixo pra fazer a digestão. Ah, meu Deus. Logo você não consegue. Exatamente. Sim. É verdade. Depende, você come muito. Você come pouquinho? Não, não. Muda de qualquer forma. Muda de qualquer forma. O oxigênio transforma os nutrientes em outros compostos para gerar energia. A. A. Merda. Juju. Que que foi? A gente vai ganhar um pouco. Vai, conta aí comigo. Meu Deus. É muito ruim. Sim. Recordar, Adivinha. Vai botar no vídeo? Vou. Tá, então tá ótimo. Só se você der um salve na galera nesse vídeo. Não. Vai. Não. E se você fizer isso, eu boto no vídeo. Não, não, não. Tá tudo assim. O que tá acontecendo aí? Eu não tô enterrando mais nada, velho. A bota se reduz de tendência de espelho também. Tá, mas eu foda-se, né? É... Sabe por que ele faz isso? Imagina se você tem bota de tempo essa vez. Sabe por isso? Porque você tem mais... Smite mais cedo e você dá mais flash nos seus nears. Muda nada. O buraco já tá aí, cara. Viver sem poder. Tô falando sério, velho. Acelera o bagulho. Não muda nada, cara. Nem esmite os bagulhos de hoje. Tanto dano que dá, né? Eu esqueço. Você tá vendo minhas conversas, essa bosta? Não, eu tô filmando o Edson. Ah, esse é ele. Então, vale agora a segunda colocação do CBLOL 2021. Vale passagem direta pra semifinais da... Valendo! Dispersaram, basicamente, o seu time pra jogar. Ergis? Será que vai ter encado na equipe da Vorax? Todo mundo no pin estouro. Ei, meu amigo! Tá chovendo o boneco do céu! Todo mundo da equipe da Vorax tá entrando, mas duas acabam sendo eliminado. Volta também o DUNA para cima do Ergis. Fica um por um. E no fim das contas, parece que é positivo pra Red. Eles foram gancados e ainda levaram um abate. E pode levar mais um. Gastão com pouquíssima vida. Chegada no Jojo. Ele consegue atordoamento. E aí, amigo? Digat! Olha o GIGAR! Não posso ir retutando. Ele tem batalha. O GIGAR vai poder ter batalha. Tem que ter batalha. Tem que ter batalha. Tem que ter batalha. E olha o FNB, FNB, FNB. Olha o CIRCO! Olha disso! Cobrou imposto. A taxa tava alta. E o CIRCO de seu LED não chegou na top lane. O flash pra desviar, e é isso. Acho que não tá nem com o cronômetro na mão. Enquanto olha o Titã. Falando disso, foi totalmente focado! Mas o Titã acaba caindo! Mata a real! Olha o Victor! 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 Vocês estão ganhando! Vocês estão ganhando! Matei! Matei! Nice! Respeita! A Red vem pra tentar fazer tudo o que precisa. E a TROBELA FORAX! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Mata a real! Mata a real! Mata a real! Mata a real! Olha o ulti do cara! Boa! Olha o NAR! Olha o NAR! NAR! Vai para cima do NAR! Vai para cima do NAR! Joga os gols! Joga os gols! Para trás, para trás! O NAR vai flechar! Mata! 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 Eu tô morrendo! Vai voltando! Vai voltando! Vai melhor! Vai melhor! Eu vou pegar a SON! Como é que vai perder essa fight, velho? Não! Todo mundo não! Não! Tá o Victor! E a NAR batendo o FRIK! É! Vocês viram virar aqui! Sim! Eu voltei o FRIK! É tudo bem que assim, último ano do JIR, né? Mas, tá aproveitando bem! Entrada de novo! O Oz buscando a equipe da Red! Enquanto eles querem a backline! Mas saiu muito bem agora o Matsukazin! Olha! Entra o Define back! Noooo! Segurando o time inteiro! Já caiu o primeiro! Foi embora agora o Titã! Vai cair também o Jojo! A Vorax encontra mais uma batalha perfeita! Não perde absolutamente ninguém! Tchau! Tchau!